Olá! No vídeo de hoje, como prometido no último vídeo, nós vamos conversar um pouquinho se é possível humanizar um parto cesárea. Então, como a gente já conversou, o processo de humanização do parto não necessariamente fala a favor só do parto normal. Então vem assistir o vídeo pra gente saber se é possível ter uma cesárea mais humana. A gente sabe que o parto normal é a melhor opção pra mamãe e pro bebê, mas nem sempre é possível que essa mãe tenha um parto normal. Por várias questões, primeiro por indicação médica, questões de saúde, várias questões que a gente pode conversar em outros vídeos são indicações absolutas de cesárea. O mesmo é a escolha da mãe. Tem uma mãe que mesmo a gente conversando muito, explicando pra ela, orientando, não se sente preparada nem disposta a passar pela experiência que é um parto normal. Se a escolha dela for um parto cesárea, eu acho que humanizar é, acima de tudo, respeitar, inclusive se essa for a escolha. Claro que a gente vai orientar ela a esperar o momento certo, esperar os sinaizinhos do bebê, enfim, a gente vai dar toda a orientação e respaldo possível. Mas e aí? Chegou no dia, não foi possível ter um parto normal por algum motivo ou porque essa mãe escolheu ou por outras questões? Como é que a gente pode fazer pra que essa cesárea seja o mais humana possível pra essa família, pra essa mamãe, pra esse bebê? Então, em primeiro passo, acho que a gente tem que voltar naquela palavra do protagonismo da mãe. E lembrar que o parto é sobre ela, sobre ela e o bebê, sobre ela e a família, sobre esse momento maravilhoso e tentar tornar isso de uma maneira muito especial. Tentar diminuir essa coisa mecânica que é uma cirurgia. Então, em primeiro passo, sempre estar acalmando a mãe, conversando com ela, explicando tudo que for ser feito, desde o procedimento de anestesia, se for necessário sondagem, tudo isso ser muito bem explicado pra mãe enquanto tá acontecendo. Acalmar ela, estar sempre estendendo a mão pra esse momento. O segundo passo é que a sala tem que estar super calma e super tranquila. Que a equipe evite de ficar conversando entre eles assuntos paralelos, desde que o momento seja sobre eles mesmos. Se a mãe e o pai gostam de músico, escolheram músicas lá na musicoterapia que fez no pré-natal, vamos pôr essas músicas pra tocar no momento, pra que eles entrem no clima, né? E deixar em silêncio pra que eles possam conversar entre eles e conversar com o bebê quando o bebê chegar. Outros pontos pra gente pensar. Quando esse bebê for nascer, a gente tem que estar com uma temperatura legal na sala, né? Uma temperatura ambiente boa, nada de ar-condicionado ligado, pra gente evitar ao máximo o choque desse bebê em relação à temperatura. Tentar tirar o foquinho do rostinho do bebê na hora que o bebê for nascer, pra que ele não tenha um contato com luz muito forte logo que ele nasça. A gente, quando for aspirar o líquido, tem que tentar não aspirar perto do ouvido do bebê, dentro da barriga. Fazer de tudo pra que seja o menos traumático possível. O mais importante, eu acho, é assim que o bebê saiu. Então, o bebê saiu, gente, essa mãe tá desesperada pra ver esse bebê. Bem, sim, tudo que... o tanto de tempo que ela esperou nada de cortar o cordão, entregar pro pediatra e tirar de perto da mãe. Claro, né? Tem as exceções de bebês que nascem ruim e precisam de assistência rápido. Mas a gente tá falando aqui de quando nasce tudo bem, de quando tá tudo ótimo. E a gente tem que fazer de tudo pra que essa mãe e esse bebê tenham o contato mais rápido possível. Então, se for possível, tá? Tentar tirar o campo que cobre o rosto da mãe. A gente separa aquele campo pra mãe não ficar vendo a cirurgia, pra não contaminar, por razões óbvias. Mas é possível baixar, tirar esse campo, tentar colocar o bebê direto no peito da mãe, tá? Mesmo na hora que ele saiu da barriga da cesárea, coloca ele em contato com a mãe, deixa com a mãe e espera pra cortar o cordão umbilical só depois que ele parar de pulsar. Pelo menos 3 minutos depois, tá, gente? É super importante esse contato. Se for necessário, depois a gente repõe o campo, troca a luva, faz o que for. Mas não deixar que a mãe perca esse contato com o bebê logo no começo. Deixar as mãos da mãe solta pra que ela possa tocar esse bebê. Ficar em silêncio pra que ela, o pai, estejam conversando com esse bebê, estejam tendo esse momentinho deles. A gente tem que sempre pedir pro pediatra tentar dar o máximo de assistência possível, já com o bebê no peito da mãe. Deixar ele ali na sala com a mamãe o máximo possível. E que na primeira hora de vida, esse bebê fique em contato próximo com a mãe. Que já, se for necessário, se for possível, aliás, já consiga tentar estimular a amamentação. E é isso, gente. Humanizar a cesárea, respeitar e fazer que o momento seja especial e seja sobre o bebê e a mãe. E não sobre a equipe, não sobre o hospital, não sobre nada disso. Muitas mãezinhas ficam frustradas porque tentam o pai do normal e não conseguem. E chegam num momento que tem que ter cesárea. Então, eu acho que pra essas mãezinhas, a gente tem que conversar muito. Por quê? Fazer uma cesárea, às vezes, é necessário. Não pode ser um motivo de frustração. Acho que o mais importante é os dois saírem bem, né, dessa situação. E a gente ter respeitado o máximo o momento e feito tudo com embasamento científico. Mas lembrando de ter empatia e respeito o máximo por essa nova vida e por essa mãe e por essa família. Ah, lembrando, claro, que essa mãe tem direito, sim, a acompanhante sempre na sala. Tanto no particular quanto no SUS. O acompanhante que ela escolher vai entrar com ela pra acompanhar a cirurgia. É isso. Então, a gente já sabe agora que dá pra humanizar, sim, cesárea. Então, nós profissionais podemos começar a colocar isso no nosso dia a dia em prática. E as famílias que querem uma humanização da cesárea, conversa com seu médico novamente. Com carinho, com calma. Mostra pra eles as evidências. E vamos lá lutar pelo nosso processo de humanização. Seja qual for a via de parto, o importante é respeito. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like aqui. Se quiser mais outras coisas sobre humanização, sobre esse assunto, deixa os comentários sugerindo. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Eu sempre posto bastante coisa no Instagram. Me segue por lá. E é isso. Vamos nos falando e até a próxima semana. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!